Eu quero que saibas que eu não estou de frio E fico com raiva, se o longo não der Digo-te na cara, precisar o que queres Não dá-me evitar, então tu... Olá, malta! A Cisela gente está a fazer uma campanha Chama-se Velho Vira Novo Consiste em terem pratos com um desconto incrível Basta vocês trazerem um prato velho E vocês têm acesso a estes descontos A lista de pratos é muito grande Existem vários pratos, vários descontos diferentes Por isso, vocês não podem perder É através da Road Crew Basta vocês procurarem pela Road Crew E têm acesso a esta lista E provavelmente neste vídeo também vai haver um link E basta vocês clicarem Yeah!